Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de tentar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Diz, 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 vem com a gente Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tempo e falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Se separar as nossas vidas Se vai agora com a gente E nessa altura de dizer que não te quero Vou me afastar as aparências E passando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo De mentiras, de negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer de mim Quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Pra mim Pra mim Vamos!